Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Receber na Internet Hoje eu vim apresentar para vocês o aplicativo Cash Alarme Que tem como diferencial um saque mínimo de R$0,75 O que é ótimo para já começar logo ganhando Então vamos nele Para se inscrever no Cash Alarme, ele pede para você aceitar aqui uns termos E continuar com o Facebook, acessar o Google ou registrar com o e-mail Eu vou acessar pelo Google mesmo Para mim está tranquilo Aí continuar com o Google Aí você tem que escolher a sua idade e o sexo Vai em frente Ele pede para garantir uma permissão Para conseguir detectar o tempo que você fica no jogo Coletar moedas Garantir Aqui vai no Cash Alarme Permitir racinamento de uso E é isso aí Cadastrado no Cash Alarme Já começa com 4 mil moedas no jogo O Cash Alarme te indica aplicativos para você usar E como você deu permissão aos seus dados de uso Ele vai perceber que você está usando o aplicativo indicado por ele E ganhar as moedas que ele oferece por minuto de uso daquele aplicativo Por exemplo, eu já comecei com esse aqui Coin Master Posso baixar o Coin Master Ficar usando E ganhar 125 moedas por minuto de uso Clicando nesse botão aqui Jogue e colete Uma coisa importante do Cash Alarme É o sistema de convite deles Nesse caso aqui não tem código para inserir É apenas pelo link que eu estou deixando aqui na descrição do vídeo E você sendo convidado Ganha 25% das moedas que eu ganhar E vice-versa também Ou seja, é muito benéfico para quem convida E para quem é convidado Nessa área de transferências aqui Vocês podem ver que o valor mínimo de saque é de R$0,75 Ou seja, é muito bom É o menor saque que eu vi por enquanto Desses aplicativos de dinheiro E enfim, ajuda bastante para você facilmente ir lá e sacar Uma coisa interessante é que esse Coin Master que ele indicou É exatamente um aplicativo de renda extra também Ou seja, você vai estar ganhando duas vezes Por usar o Coin Master E por contar minutos no Cash Alarme Que nesse caso aqui vale R$125 Vamos apertar ali o Jogue e colete Só por curiosidade Ele já fala que vamos redirecionar você para o Coin Master na Play Store E aí instalar agora Então é isso aí pessoal Se esse vídeo te ajudou Deixa um like Se inscreve no canal Tamo junto aí na renda extra Tchau 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 Tchau